O que foi? Falaram que é assim que faz pra crescer aqui no YouTube Bom, mas então bora lá pro Keydrop Esse site maravilhoso parceiraço aqui do canal E bora fazer o seguinte Primeiro de tudo, tu quer entrar aqui no site E já sair abrindo umas caixinhas Tu vem aqui ó, código promocional E tu coloca o cupom RIC Que ele já te dá 55 cents pra tu Abrir umas caixinhas aqui de graça no site Ah RIC, mas o que eu consigo abrir com 55 cents? Cara, tu pode abrir a caixa do Rudolf Pode abrir a caixa da Ice Blast E pode abrir a caixa do Rocket Raccoon Vou abrir uma de cada dessa daqui né A do Rudolf não vou abrir porque já tá acabando o evento de Natal Então possivelmente quando esse vídeo sair Não vai mais ter essa caixa Então vou abrir aqui uma da Ice Blast né Bora lá rodar já e ver aqui o que vai cair Ah CZ Polyposition Ok, é uma skin de 70 centavos Numa caixa de 40 Então valeu bastante a pena Quase dobramos o valor aqui da caixa Vamos abrir aqui uma do Rocket Raccoon Vamos ver o que vai cair nela Ah Blue Ply Eu acho que ela não é Profit Cara É Essa aqui não foi Profit Mas velho E se a gente tentar o Upgradezinho nela Será? Será que a gente consegue só? Não, dobradinha de preço Dobradinha de preço Né, fazer ela valer um pouquinho mais Hum, aqui ó Essa é PP Bison Embargo Vamos ver aqui ó Esse lado aqui Roda Profit então Dá-lhe Mas assim Se tu também não quer ficar abrindo só essas caixinhas assim baratinhas E tu quer depositar aqui no site pra abrir umas caixas um pouco mais caras Sem dar um Profit mais da hora Usando meu cupom tu ainda ganha um bônus no depósito Então assim Você deposita uma quantidade e recebe mais do que você depositou E por favor Não esquece cara Se tu depositou 3 dólares ou mais Já vem aqui ó E participa do sorteio dessa Wide Fire ó 3 dolinhos tu já pode participar desse Tu depositou 8 dólares ou mais Tu pode participar desse sorteio de uma faca Bayonetta Gama Doppler moleque Então já vem aqui também e participa desse sorteio Mas calma Se você não depositou nada Tu também pode participar de dois sorteios Dessa Ump Plastic Que é uma skin bem baratinha Mas né Pô De graça Tem injeção na testa E de uma facosa Falchon Knife Ultra Violet Mano Já pensou um de vocês ganhar essa facosa aqui ó Só vindo participar de graça mano Mas vamos lá aproveitar aqui a promoção de Natal Porque já tá acabando o evento de Natal Então tem que aproveitar as promoções né Porque ó Essa caixa aqui do Cookie Ela tá um pouquinho mais barata A caixa do Deer também tá barata Eu vou abrir aqui Umas caixinhas do biscoito Bora abrir aqui ó Vou abrir duas 21 e 12 Pra abrir duas caixinhas Vamos ver o que vai parar aqui Rodando, rodando, rodando Hyper Beast E... Nossa Já começou a benzão Hyper Beast Fio de Tested ainda moleque A Cyber Security não foi pra Fit Mas ela é uma skin Como eu já mostrei pra vocês Uma skin maravilhosa mano Então Vou ficar aqui com as duas Já começamos muito bem Já começamos muito bem Bora abrir mais duas aqui então Duas caixinhas do Cookie Do biscoito Vamos ver O... M4 Neo Noir E M4 Golden Coil 31 dolinhos Dali Foi Profit aqui também né 10 dolinhos de Profit aqui Ao todo né As duas skins são Profit Então vamos manter as duas aqui E cara A caixa do Cookie Pra mim é a que tá valendo a pena Da hora aqui Vamos tentar mais duas Vamos tentar mais duas Vai que vem outro Profit 21 dolinhos e 12 né O valor dessa caixa Senão eu esqueço Tooth Fairy É uma skin que é carinha Ok 35 dolinhos também Brabo Profit Tá brabo aqui velho Vamos tentar aqui Dar uma variada também Porque ficar numa caixa só Também não tem tanta graça né Vou abrir aqui A caixa do... Ah... Vou abrir a caixa do Bunny Porque a caixa do Bunny É um pouquinho mais cara Então provavelmente tem skins Mais legais do que a outra ali Vou abrir 3 dela ó 5 dolinhos Pra abrir 3 Vamos ver aqui Rodando 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 Eu acho que é Profit Por causa dessa MP5 Profit por causa da MP5 Cara O R8 aqui Cagou meu Profit Mas Né Pelo menos veio essa MP5 aqui Que eu não acho muito bonita Mas pelo menos o valor dela É... Ajuda E essa 5-7 Mug Business né Então Vou abrir aqui mais 3 Vamos ver aqui Abrindo 3 Se vai dar outro Profit né Vamos ver Flashback Acho que vai ajudar bastante No Profit É... Eu achei que ia ajudar mais Não foi Profit aqui Abrindo agora essas 3 caixas Ah... Mas... Né... Vai Vamos... Mais 3 Mais 3 Mais uma vez Vai Vamos ver aqui Hum... É... Acho que não vai ser de novo Profit É... Foi Profit dessa vez Porque veio 2 Monkey Business Mas eu achei que a... A gente tinha uma baita chance De vir Battle of the Cards Mas a Battle of the Cards Tá que é boazinha Eu quero abrir aqui Ah... Essa caixa do Deer Ela custa 23 olhinhos É uma caixa cara pra abrir Né... Mas eu quero abrir ela Porque mano Já pensou Vem uma Carambit Marble Fade Ou vem uma Alp Fade Moleque Se vier uma Alp Fade Meu Deus Eu não sei o que eu faço Mas eu iria ficar bem feliz Vamos lá Abre aqui uma vez só Né... Umazinha Oh... Hyper Beast Eu não sei se ela vai ser Profit Sinceramente Nossa... Por muito pouco Ela ainda foi Profit Tá? Muito, muito pouco Vou abrir mais uma Vai Mais umainha Vamos ver aqui Eu tô na fé que vai vir Alguma coisa muito braba Emperor Emperor É braba É braba Field Tested ainda É braba Braba Né... O Profit Foi pouco Mas foi Profit Então estamos saindo felizes Aqui ainda Tem essa caixa do Gnomo Aqui mano Será que eu... Vai vamos Vamos uma minha Uma minha do Gnomo Vai Umazinha só Pô Olha... Mano Pode vir uns negócios Insano aqui velho Vamos lá Rodei Vai Vamos Gnomo Dá sorte Gnomo Nossa cara Passou Na hora que eu vi as duas facas Eu falei Mas vai parar em uma Vai parar em uma Parou Duma skin Horrorosa Que não foi nem Profit Cara O Gnomo Me sacaneou velho O Gnomo Pregou uma peça em mim Ai cara Eu não vou arriscar mais O Gnomo não velho Vou voltar lá na caixa do Deer Né Na caixa da Rena Velho Vou abrir duas dela Duas dela Será que vai valer a pena? 46 do olhinho Bora Hum... Ai o medo de dar ruim Ai cara Bem que podia passar Mas acho que... Oh A P90 veio Factor New Achei que eu ia... Não ia aprofitar Porque P90 Asimov não é uma skin muito cara Tá ligado? Mas veio Factor New Então é 40 dolinhos Nice Mano Você quer abrir uma caixinha Mas cara Vai nessa Que ela é mais barata Do que a do Gnomo Vamos lá Vamos abrir aqui mais uma Vai Uma minha Mano Quanto que eu tô de grana? Já 382 Cara Wildfire Do lado Numa feed Foi Profit Mas não é Wildfire Better Asquer Já é um negócio Meio Hum... Vamos tentar dar uns Upgradezinhos Vamos pegar aqui As skinzinhas Mais baratinhas Vamos ver aqui Ó Já dá Aqui pra dar um upgrade Legal Vamos tentar no 1.5 Pra gente tentar aqui O mais safe possível Aqui nesse primeiro upgrade Cara Eu vou desabilitar isso aqui ó Porque isso aqui é um negócio Que faz rodar Rapidão E eu quero que ele Que ele dê um pouco mais de emoção Então Vou rodar aqui pra esse lado Vai Ai caramba Ah não Não Calma Calma Vou tentar aqui Pegar essas duas skins E tentar o 2x Será que um 2x rola? 2x aqui Por uma Buzzkill Factor Neo Acho que seria Da hora hein Aqui ó Desse ladinho Desse ladinho aqui Roda Vai Ah cara Eu tenho que ligar o negócio Pra ir rápido de novo Que eu não aguento mano Meu coração não aguenta Conseguimos Conseguimos Coisa aqui Mas mano Meu coração não aguenta Velho O negócio rodando devagarinho Assim velho Mano Vamos lá ó Vai Eu vou tentar aqui Um 2x nessa Nessa coisa aqui Desse lado aqui Vai Mano Eu não vou nem olhar Vai Eu só vou pelo som Saber se eu fiquei Se eu me dei bem ou ruim Boa Deu bom Deu bom Mano E se eu arriscar um 5x aqui Na loucura 5x ó Dá pra pegar Uma Shadow Dagger Stained Será? Mano É muito baixa a chance Velho É muito Muito baixa Vou colocar aqui ó Desse lado Aqui vai pra aqui Assim ó Bem aqui Só pra matar O meu coração Ó Vai pra aqui E Deu Deu Nice Nice Demais Moleque Mano Sem dúvidas né Já vou pegar aqui E já vou sacar Essa skin aqui E Essa skin aqui Eu não vou sortear ela No esqueminha de comentar O trade URL aqui não Eu vou sortear ela No meu Instagram Então já corre lá no meu Instagram Tá aparecendo aqui no meio da tela O meu arroba Me segue lá Porque quando eu postar Tu já vai ficar sabendo Que tá rolando aqui O sorteiozinho Dessa faca né Tem que organizar tudo certinho Pra conseguir mandar Uma demanda mais justa né Mas Vou sortear lá no meu Instagram Então já entra lá E me segue Bora pegar aqui Essa Facosa E mandar pro meu inventário Já chegou aqui A proposta de troca Bora aceitar Porque mano Essa faquinha aqui É pra vocês Essa aqui vai pro inventário De algum de vocês Que tá vendo esse vídeo aqui Então lembra Já entra lá no meu Instagram E me segue E bora ver aqui Como é que tá A condição dessa skin Então vamos lá Vamos clicar aqui no inventário Vamos ver Nossa É muito louca Cara sinceramente Eu gosto da Shadow Dagger Quem acompanha o canal Muito lá atrás Lembra que eu tinha uma Shadow Dagger Vanilla E eu gostava demais Dessa skin velho Então é muito bom Poder ter aqui de novo E ela buga Uma atravessa a outra ali Vocês tão vendo né Mas é bom demais Poder ter aqui de volta Uma Shadow Dagger Cara Porque por uma semaninha Eu vou jogar com ela Óbvio né Óbvio Vocês acham que não vou Vamos abrir aqui Vamos inspecionar ela aqui Porque aqui ela fica maiorzinha né Fica mais interessante Da gente conseguir ver Float dela Veio o Float 08 É um Float muito bom Pra uma MW né Porque ela vai até 14 de Float Então 8 tá muito da hora Acho que 7 se eu não me engano É o mínimo O que vai mudar nessa skin Na verdade É só a quantidade de brilho né Então não vai afetar muita coisa E lembrando Se você gostou desse vídeo Por favor não esquece De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E lembra também De entrar no Keydrop Aqui ó O primeiro link da descrição Que você também já pode conseguir aqui Abrir umas caixinhas no site Demorou? Então o vídeo é isso Até o próximo vídeo E fui! Você ficou aqui até o final Entenda por que eu tava de Juliette E aí E aí E aí E aí E aí